E a NASA continua as tentativas para limpar o tubo de amostras do rover Perseverance, que está com problemas desde o final do mês de dezembro. Vejam agora os detalhes. O rover Perseverance continua com o tubo de amostras obstruído por pequenos grãos de areia e pedregolhos. O problema foi descoberto após a sexta coleta de rochas marcianas no fim de dezembro. De acordo com a agência, a equipe responsável pelo robô tem trabalhado minuciosamente e sem pressa e já atingiu um bom progresso na compreensão do melhor caminho a seguir para a resolução definitiva do problema. Os cientistas fizeram um levantamento detalhado de imagens do solo abaixo do Perseverance no dia 12 de janeiro para ter uma ideia de quais rochas e pedras existem no local. Segundo os membros da equipe, com essas imagens preliminares nas mãos, eles embarcaram em uma manobra usando o braço robótico do rover. Eles vão fazer com que o equipamento aponte a extremidade aberta do tubo em direção à superfície de Marte, fazendo com que a gravidade elimine os resíduos do Perseverance. Os pesquisadores acreditam que novas missões só vão ser planejadas depois que o problema for resolvido, já que não dá para ter certeza de quanta rocha intrusa continua a se esconder no rover. Esses testes vão ser executados neste fim de semana. A partir do resultado, a equipe vai analisar a situação e aprimorar os próximos passos, o que deve levar ainda mais uma ou duas semanas. E ainda falando sobre a NASA e Marte, a sonda InSight finalmente saiu do modo de segurança e agora está de volta às operações no planeta vermelho. Vamos acompanhar. A sonda InSight, que estuda a geologia de Marte há pouco mais de três anos, saiu do modo de segurança no qual foi colocada há alguns dias, devido a uma tempestade de areia. Segundo a conta oficial da missão no Twitter, o céu marciano se abriu, o que possibilitou a saída do modo de segurança e a volta às operações normais. No entanto, antes de retomar os estudos, os pesquisadores vão estudar quanta energia a sonda pode gerar quando a tempestade for embora por completo. Em contraste com os rovers Curiosity e Perseverance, que são alimentados por um gerador termoelétrico baseado em plutônio, a InSight usa dois painéis solares circulares como fonte de energia. A vantagem dessa abordagem é que a fonte de energia, a luz do Sol, é praticamente inesgotável. A desvantagem é que a poeira levantada por ventos e tempestades na superfície marciana pode se acumular sobre os painéis, o que com o tempo reduz a quantidade de energia produzida. Em junho de 2021, a NASA já havia feito uma manobra para limpar a sujeira acumulada sobre os painéis da InSight. A ideia era que o vento carregasse as partículas maiores dessa poeira, o que deu certo, visto que a sonda conseguiu aumentar a produção de energia em 30 watts por dia. Ainda não se sabe como a tempestade afetou a geração de energia da InSight, mas a NASA parece estar otimista. A missão foi originalmente projetada para durar 728 dias terrestres, mas já se passaram 1.150 dias desde o pouso, realizado em novembro de 2018.